Olá a todos, é com prazer que o cerimonial do Instituto Federal de Mato Grosso dá início à solenidade de colação de grau extemporânea de forma virtual em face de declaração de pandemia global pela Organização Mundial de Saúde do aluno Edivandro Amâncio dos Santos, do curso superior de tecnologia em redes de computadores do IFMT Campos Cuiabá para Neoptaíde Jorge da Silva. Agradecemos a presença do reitor do IFMT, professor William Silva de Paula, do diretor-geral do IFMT Campos Cuiabá, coronel Octaíde Jorge da Silva, professor Cristóvão Albano da Silva Jr., neste ato representado pela diretora de pesquisa, inovação e extensão, professora Simone Raquel Caldeira Moreira da Silva, da gerente de ensino, professora Alvéria Cavalcante de Albuquerque, do coordenador do curso superior de tecnologia em redes de computadores, professor Maurício Prado Catarino, do professor Guilherme Almeida, dos familiares e amigos presentes. Convidamos o reitor do Instituto Federal de Mato Grosso, professor William Silva de Paula, para declarar a abertura dessa sessão solene de colação de grau extemporânea. Boa tarde a todos, todas, ao décimo dia do mês de setembro do ano de 2020, na cidade de Cuiabá, eu, professor William Silva de Paula, da qualidade de reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, declaro instalada a solenidade de colação de grau extemporânea, de forma virtual, do aluno Evandro Amâncio dos Santos, do curso superior de tecnologia em redes de computadores, do IFMT Campos Cuiabá, coronel Octaíde Jorge da Silva. Neste momento, convidamos o aluno, caso queira fazer o uso da palavra. Quer fazer alguma consideração, Edivandra? Não, não, nesse momento não. Ok. Convidamos para fazer o uso da palavra o coordenador do curso superior de tecnologia em redes de computadores, professor Maurício Prado Catarino. Boa tarde, professor William, professor Alberia, professor Guilherme, demais professores, Edivandro. É um prazer e uma felicidade muito grande, apesar desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento, podemos estar compartilhando com você esse momento da colação de grau, na qual a gente consegue estar disponibilizando mais um aluno para o mercado de trabalho. Esse é o intuito do Instituto Federal de Mato Grosso, Campos Cuiabá, nosso curso de tecnologia em redes de computadores, formar alunos e cada vez mais colocar esses alunos capacitados no mercado de trabalho de Cuiabá e de Mato Grosso. Desejo para você uma boa sorte, desejo a você que cumpra com seriedade todo aquele ensinamento que foi passado pelos nossos professores, professores, os nossos colegas e dizer ainda que o campus Octaíde continua de braços abertos, pronto para recebê-lo. Lembrando que nós temos cursos de pós-graduação, inclusive na área de redes na qual você está concluindo o seu curso, então estamos sempre de portas abertas, temos você como um aluno regresso, poder estar junto conosco, agora como aluno formado, como colega de profissão, poder retornar ao campus e trazer a sua contribuição daquilo que você também está vendo lá fora. Desejo sucesso a todos e desejo sucesso a você, parabéns e boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, professor Maurício. Convidamos o diretor-geral do IFMT, Campos Cuiabá, Coronel Octaíde Jorge da Silva, professor Cristóvão Albano da Silva Júnior, neste ato representado pela diretora de pesquisa, inovação e extensão, professora Simone Raquel Caldeira Moreira da Silva, para fazer o uso da palavra. Ativa o microfone, professora. Edivan, quero parabenizar, porque é tão uma honra quando a gente consegue levar um aluno até esse momento, né? E eu tenho comentado o quanto tem sido emocionante essas colações de grau, assim, extemporâneas, porque é muito pessoal, né? Quando você está lá com 200 comando grau ao mesmo tempo, dificilmente você tem esse contato com o aluno, com a vida que o aluno vai ter, com o profissional que ele vai ser. Eu quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui. E nunca é fácil, nunca é fácil para ninguém. Então, esse caminho que você trilhou e esse tempo que você esteve com a gente, espero que tenha sido muito gratificante e que te tenha transformado em um indivíduo melhor. Porque a função da instituição é muito mais do que apenas formar o profissional, mas é formar o indivíduo, é fazer este indivíduo um indivíduo melhor para o mundo, tá? Então, vai com Deus, parabéns, boa sorte no seu caminho. Obrigada, professora Simone. Neste momento, convidamos o reitor do IFMT, professor William Silva de Paula, para o uso da palavra. Obrigado, Natália. Realmente, Simone, não é bem lembrado pela professora Simone do quanto a gente fica feliz, Edivandro, uma cerimônia, mesmo que de forma virtual. Porque, realmente, você celebra a nossa missão. Trabalhar em prol dessa formação de um profissional que vai para o mundo do trabalho, aventurar no mundo do trabalho, com o sentido de mostrar o profissional, o potencial que se tem. E você só chega nesse mundo do trabalho, Edivandro, por força, por trabalho, por ações de profissionais que estiveram envolvidos durante toda essa trajetória sua. E daí eu agradeço ao professor Maurício Prado por estar à frente da coordenação do nosso curso de tecnologia em redes de computadores. Um curso, Maurício, que eu não tenho dúvidas, eu acho que desde quando a gente começa a navegar por esse curso na nossa instituição, o qual promissor, o quanto promissor ele é, ainda mais agora que o mundo todo se volta para a tecnologia, para o uso da tecnologia, Edivandro. A sua escolha lá atrás pode ter sido por outros critérios, por outros motivos, mas hoje você já vislumbra um desafio, oportunidades que você terá por ter recebido, pois está graduando numa instituição como a nossa e graduando-se num curso de tecnologia. Dessa mesma forma, eu quero agradecer ao professor Guilherme por também ser dessa área da tecnologia, professor Guilherme, e que hoje cada vez mais a gente tem se visto desafiados para realmente trazer essa tecnologia para mais perto de todos nós. Então, vocês que estão à frente dos nossos cursos de tecnologia, não só no campus Cuiabá, tem essa minha admiração, por realmente estar compondo esse momento que estamos vivenciando com o intuito de realmente contribuir. E, mais uma vez, referendar o trabalho da professora Alberia, por estar à frente da nossa gerência de ensino no campus Cuiabá, um campus centenário, né, professora Alberia, mas que tem feito e tem contribuído por muitas formações. E estar à frente de uma gerência de ensino, isso faz o diferencial, nos motiva a trabalhar muito mais e nos motiva a inovar, né, esse momento tem pedido inovar, essa inovação. E quero agradecer à professora Simone por estar representando o nosso diretor, professor Cristóvão, nessa cerimônia. É importante realmente estarmos nesse momento festivo para o Edevandro, mas muito mais festivos para nós, Simone, que estamos na gestão, fazendo a gestão do campus Cuiabá. Agradecer o empenho da Natália, que trabalha comigo, e eu vi que Marilza está acompanhando a cerimônia, né, e Marilza sempre esteve à frente dos nossos eventos no campus Cuiabá, e não seria diferente num evento, de forma virtual, também participar deste rito de passagem do nosso aluno Edevandro para o mundo do trabalho agora, já como um aluno graduado. Quero dizer, Edevandro, que realmente você chega num momento de desafios para esse mundo do trabalho, mas eu tenho certeza que está preparado para ele, que você está preparado para ele, e que faça o seu melhor em todas as ações que você for desenvolver, e lembrem-se, lembrem-se de todos os ensinamentos, os conselhos que cada um, cada servidor dessa instituição pode contribuir com você durante esse processo de formação no Instituto Federal de Mato Grosso. Que o seu caminho seja de muito sucesso, e que, caso precise, tal como o professor Maurício já disse, retorne para o nosso campus, venha nos visitar, ou venha participar de outras formações que estão disponíveis no campus Cuiabá. Sucesso para você, sucesso para a sua família, que teve apoio, eu duvido que você não tivesse esse apoio familiar, ele é importante para chegar num momento tão glorioso como esse, que você chega e concluir um curso e ter sua graduação. Então, parabéns mesmo, e seja de sucesso a sua trajetória. Obrigada, professor William. Deixa eu ver se já compartilhou aqui. Edivan, você está conseguindo enxergar o compartilhamento? Ele está parecendo pequenininho aqui para mim, deixa eu ver. Espera aí. Está muito pequeno. Eu não sei o que aconteceu hoje aqui, se eu não... Espera aí. Agora você consegue ver? Não. Não dá para ver, não. Não dá para ver, não. Eu não sei o que aconteceu na semana sua hoje. Continua pequeno? Sim, continua. Eu vou colocando tela... Eu vou colocar a tela cheia aqui e... Olha, agora... Agora, agora... Agora, agora... Agora, agora... Agora, agora... No canto direito, no canto direito tem uma cruz que está um pouquinho empiezada, com mais setinhas. Clica nela que vai abrir só o documento, se for possível isso. Tá, tá, já abriu aqui para mim. Esse aqui. Abriu, o documento fica maior. Esse aqui. Apareceu? Tá, tá em tela cheia aqui para mim agora. Fica em tela cheia para ele o documento. Ok. Então, desculpa. Convidamos o formando Edivandro Amâncio dos Santos para proceder com o juramento. Pela minha honra e pela minha fé, tomando como testemunha essa Assembleia Institucional e todos os que estão aqui presentes, juro que, no exercício da minha profissão de tecnólogo em rede de computadores, tudo farei para que, além de um profissional, eu seja um cidadão responsável e colocar os fundamentos da ciência em favor do bem comum, buscando, assim, a grandeza do Brasil e a felicidade do seu povo. Assim, eu juro. Com a palavra, o reitor professor William Silva de Paula para proceder com a autorga de grau. Vamos lá, Evandro. Eu vou tentar colocar bem em cima, assim, né? Sua cabeça para te dar esse grau de tecnólogo. Na qualidade de reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, no uso das atribuições legais a mim, e tendo em vista o curso que fizeste nesta Instituição Federal de Ensino Tecnológico e o juramento que prestastes, concedo-lhe o título e o grau de tecnólogo em redes de computadores para que possa exercer vossa profissão. Que assim seja, Edivandro. Neste momento, será feita a leitura da ata de colação de grau extemporânea. Ata de colação de grau extemporânea do formando Edivandro Amâncio dos Santos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campos Cuiabá, Pronel Optaíde e Jorge da Silva, situado na rua Professora Zumira Canavarros, número 95, centro, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Do curso superior de tecnologia em redes de computadores, reconhecidos por um curso de tecnologia, conhecido pela portaria MEC nº 542, de 17 de dezembro de 2008. Aos 10 dias do mês de setembro de 2020, de forma virtual, em face da declaração de pandemia global pela Organização Mundial de Saúde, às 15 horas, na presença do senhor reitor, professor William Silva de Paula, do diretor-geral do Campos Cuiabá, professor Cristóvão Albano da Silva Júnior, neste ato, representado pela diretora de Pesquisa, Inovação e Extensão, professora Simone Raquel Caldeira Moreira da Silva, da gerente de ensino, professor Alvéria Cavalcante de Albuquerque, do coordenador do curso superior de tecnologia em redes de computadores, professor Maurício Prado Catarino, e de demais autoridades presentes, colou o grau no curso superior de tecnologia em redes de computadores, o formando Edivandro Amâncio dos Santos. Esta ata foi lavrada e assinada por Rodrigo Tedes Vronsky, secretário-geral de documentação escolar, e será assinada pelas demais autoridades presentes e formando. Com a palavra, o reitor professor William Silva de Paula, para declarar o encerramento desta sessão solene. Obrigado, Natália. Mais uma vez, agradecer a prontidade de todos, nossos servidores que estão aqui presentes, e mais uma vez, parabenizá-lo, Edivandro, pela conquista, para que a gente possa, então, fazer o encerramento. Ao décimo dia do mês de setembro do ano de 2020, na cidade de Cuiabá, eu, professor William Silva de Paula, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, declaro encerrada esta solenidade de colação de grau extemporânea. Parabéns, Edivandro. Sucesso. Parabéns. Agora será enviada, então, para todo mundo, via sua app, para a gente coletar as assinaturas, tá, Edivandro? E aí, posteriormente, vai ser enviada para você. Aí, assim que você conseguir fazer a assinatura, e tiver todos com a lata assinada, você pode fazer a solicitação do seu certificado. Tá? Nós estamos à disposição. Instituto Federal... Obrigado.